Fala galera do Shop das Impressoras, que bom estar com vocês aqui, é um prazer poder criar conteúdos e estar convidando vocês que estão aí nos assistindo para situações novas que virão no dia a dia aqui no Shop das Impressoras da Original a única que traz informações verdadeiras para você, isso, é isso mesmo, informações verdadeiras, é aquilo que você escutou trazendo para vocês conteúdos interessantes, não são conteúdos do que a máquina faz, se é um emprego bonito, se é um emprego com custo página baixa mas é realmente o que você necessita dentro da sua empresa e hoje nós estamos aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o Gilberto Gilmar, perdão, o nome da empresa dele é Macro Imagem, ele trabalha com grandes formatos e trabalha também com impressões digitais então, eu vou aqui voltar para a máquina dele e vou fazer um convite para ele, para que ele possa participar de um post, como que é? podcast eu não sei nem falar o negócio, postcast podcast podcast, estou aprendendo, eu estou aprendendo, se prepare que o negócio vai ser legal, vai ser entrevista com empresários, pessoas que estão no ramo e fora do ramo que vão estar falando sobre o tipo de negócio que nós empreendemos hoje no mercado, no mercado brasileiro, ok? então, vem comigo, chega junto e vamos lá com Gilmar vamos lá, tudo bem Gilmar? tudo bem, vai ficar Gilmar, vamos lá você comprou uma máquina conosco que tem em média de 4 a 5 meses, corre? 4 a 5 meses, corre então, Gilmar, ele é o proprietário da empresa Macro Imagem, ele vem lá de Franca e ele veio trazer a máquina para nós após aí 4 meses, ok? o que acontece com a máquina após 4 meses? a máquina, ela deu um problema no HD e aí impede ele da sequência nas impressões, a máquina fica dando um código e ele comprou a máquina com o choque das impressoras com um ano de garantia e nós falamos, traz a máquina para cá primeiro nós fizemos um chamado online para tentar resolver resolveram, não conseguimos não conseguimos ele trouxe a máquina para cá nós identificamos que a máquina realmente tinha dado um problema no HD e nós formatamos o HD dele e já resolvemos o problema da máquina dele era importante que a máquina ficasse aqui em um período de pelo menos 2 dias ou imprimisse aí, no mínimo, umas 3 impressões mas nós identificamos que a máquina está normal quando nós ligamos a máquina e escutamos o barulho dela ela já fala com a gente ela sorri para nós quando ela chora, ela imprime daquele jeito que você sabe, né? ela imprime toda desdentada, descabelada tipo, não escovou os dentes, né? ela chegou em casa, está aquele jeitinho dela, né? ela começa a enroscar, ela começa a reclamar então aí já pode do nosso propósito e onde ela está aqui conta para mim como está a imagem aí, Dilmar? nossa senhora está linda perfeita resolveu o problema? nossa resolveu, olha está ligado aqui na verdade o problema mesmo era, assim, aparentemente era coisa simples já foi resolvido posso mostrar aqui para ele? você resolveu, eu fui para vontade a gente não está aqui para falar de qualidade mas nós sabemos que o foco do Dilmar é qualidade então tem uma imagem que eu gosto muito, deixa eu ver se eu pego aqui daqui são as imagens tradicionais, né? vou pôr essa aqui que está bem colorida olha aí Dilmar, vamos lá está aqui sua máquina agora vem o desafio primeiro é antes de falar qualquer coisa obrigado pela confiança obrigado por estar comigo aqui estou satisfeito estamos juntos estamos juntos estamos juntos aqui me dei bem me dei bem com certeza e vem o desafio e vem o desafio meu desafio para o Dilmar é fazer um podcast com ele com mais alguns empresários do ramo está convidado convite a ser você vai para casa para sua empresa vai levar sua máquina e quando você está lá e usar sua máquina vamos marcar estou com o meu cameraman que está aqui atrás dá um oi cameraman oi mas você tomou café hoje? também eita então sempre um convidado com esse podcast vai ser lá você vai voltar aqui, você vai estar na sua empresa a gente vai convidar com alguns empresários e a gente vai fazer um bate-papo com empresários sobre o ramo para saber como que está o ramo hoje o que vocês estão sentindo e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada empresa o que cada empresa faz a empresa a macro imagens hoje ela trabalha com o que? ela trabalha com protag de grandes imagens então ela faz papel de aparelho de livros e outras coisas mas que todos já sabem cada um com o seu diferencial cada um tem o seu segredo de Toshines esse segredo é dele eu não quero saber o seu segredo eu quero saber o seguinte eu vou falar para vocês é uma empresa de sucesso quanto tempo no mercado? 19 anos uma empresa que tem 19 anos tem conteúdo para poder nos falar e nos colocar aí para tirar dúvidas de muitas pessoas que querem estar aí colocando aí o seu trabalho desenvolver o seu trabalho e com o decorrer do tempo você você adquiriu a Cônica Minolta mas é o que nós estamos conversando aqui eu vou ser bem breve aqui a Cônica Minolta ela foi adquirida ela não foi adquirida porque ela é bonita porque ela tem custo página porque ela é uma impressora que não dá falma uma impressora que não dá problema ela foi adquirida porque ela dá qualidade isso todo mundo sabe ela dá qualidade ela dá custo página ela dá profundidade de cor ela dá segurança só que cada um tem o objetivo uns querem comprar a máquina para fazer santinho porque o custo página é bom outros querem comprar a máquina para dar qualidade porque ela dá qualidade que é o seu caso que é o meu caso que é o caso da sua empresa exatamente projetos especiais projetos especiais exatamente quer falar um pouco da sua empresa? a macro imagem a gente o nosso foco lá é a qualidade mesmo tanto a impressão a base de solvente que são plantagens ou agora a laser é por isso que a gente adquiriu esse equipamento esse equipamento aqui é um equipamento que eu já conhecia resolvi assim adquirir o meu próprio eu nem agora e eu estou muito feliz estou muito satisfeito mesmo essa máquina que ela só me trouxe alegria teve esse pequeno problema na verdade nem foi um problema grave foi um problema muito simples de resolver só que eles me deram atenção tudo que precisou trouxe para cá porque achei mais viável a distância de Franca aqui eles têm um laboratório que é assim precisavam do laboratório para fazer todos os diagnósticos necessários mas nem foi difícil foi muito rápido o rapaz o técnico dele que o responsável ficou aqui o prazo de uma hora e resolveu o problema estou satisfeito estou feliz vou voltar para casa em paz muito bom eu estou mais feliz ainda você volta feliz e nós do Shopping das Impressoras ficamos felizes ok eu quero quero ressaltar para vocês que a empresa ela está aqui para fazer o melhor para vocês e nesse nessa reunião de empresários que nós vamos ter como que chama? podcast 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 nós vamos revelar algumas coisas que não são reveladas eu vou vir com algumas perguntas eu não vou falar agora essas perguntas mas não é nada que vai comprometer a idonidade da sua empresa nem a vocês nem deixar vocês sem jeito mas são perguntas que hoje todo aquele que quer começar ou aquele que já está no mercado eles gostariam de saber ou pessoas que estão na digital e não conseguem entrar em grande formato ou aqueles que estão em grande formato e não conseguem entrar na digital e o que está acontecendo no mercado eu vou até fazer um convite para quem trabalha também com o Inkjet que são as máquinas menores tem muita gente mas o Inkjet vale a pena não vale a pena então são perguntas que são curiosidades hoje da população e nós precisamos criar hoje esse mercado para que a gente possa crescer e para que aqueles que já estão no mercado não venham quebrar e não venham ter dificuldade por quê? o que nós precisamos hoje fazer? nos unir não porque eu quero que você faça o que ele faz mas eu quero que você desenvolva outro tipo de trabalho que você cresça o mercado é grande todo mundo pode crescer todo mundo pode crescer eu voltei agora no Nordeste você sabe disso estava lá no Nordeste estava lá tomando água de coco comendo coco lá o pessoal lá da Paraíba os nordestinos me receberam muito bom ó amo vocês um beijo no coração de vocês vocês são especiais me receberam com tanto amor aí eu fico até sem jeito dessa forma que nós temos que fazer então é isso aí meu irmão tamo junto obrigado pela confiança e vem vem para o choque das impressoras estamos esperando vocês no choque das impressoras a única original vem valeu valeu